É o DJ Burás, tá fo... É o DJ Matheus, caralho! Matheus da SU, Matheus da SU! É o melhor que tá tendo, é o melhor que tá tendo É o melhor que tá tendo, é o melhor que tá tendo É o melhor de São Paulo Paysandra Qual a senhora que ela vence a Toru? 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 Mólinas de queijo Mólinas de queijo Mólinas de queijo